Dia a dia J Mais. Oferecimento Meganet Telecom. O que você precisa em planos de internet com o preço que cabe no seu bolso. Presente em sete cidades. Olá, hora de passar o dia lindo. Apesar de Beto Passos ter renunciado ao cargo de prefeito de Caminhas no final da tarde de ontem, a Câmara de Vereadores aprovou a abertura de processo de impeachment do mandato dele e o vice Renato Pique, o assessor legal de Passos. Na sessão da Câmara dos Vereadores de ontem, foi formada a comissão processante. Silmara Gontari, que será a presidente da comissão processante, que vai investigar Beto Passos e Renato Pique, presos na sétima fase da Operação Etupater Filium, desencadeada na semana passada. O povo pode esperar coisas boas. Nós vamos trabalhar pela nossa cidade, pelo nosso município, porque a gente foi eleita pelo povo e nós vamos fazer o certo, nós vamos fazer o correto, que tem que ser feito. Sabe, a minha opinião é essa, Dinei. Muita gente fica criticando, teve vai aqui, porque acha que você é governista e você não tem uma opinião isenta. O povo pode esperar de você uma opinião isenta? Sim, o povo pode contar comigo, com a minha força e com o meu apoio, a gente vai trabalhar aí num grupo com os amigos e pode ficar tranquilo que o que for pra gente, pra ajudar, a gente vai fazer. Você acredita na culpa dos dois? Marcos Romer será o relator. Marcos! 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 Maurício Zimmermann será membro da comissão que inicia os trabalhos em cinco dias. Maurício Zimmermann. Mesmo com a renúncia do Beto Passos, o processo de impeachment vai seguir, especificamente para analisar a questão do vice-prefeito Renato Pique, que por direito pode assumir a prefeitura mesmo preso. Dessa forma, William Godoy segue prefeito em exercício e o trâmite, o rito normal desse processo de impeachment, segue até que, se for de fato cassado, aí novas eleições serão marcadas. O advogado que defende Beto Passos disse ao J Mais que aguarda o processo baixar para a comarca para então dar entrada ao pedido de habeasportos. Isso ocorre porque, com a renúncia de Passos, nesta terça-feira, muda o andamento do processo que investiga se ele tiver participado de organização criminosa para alisar o erário cúbico. Mas um crime executado por integrantes do PGC foi julgado no Tribunal da Comarca de Canoinhas. O júri, que iniciou na manhã de ontem, terminou à meia-noite e meia desta quarta-feira. Depois de mais de 15 horas de julgamento, o Tribunal do Júri da Comarca de Canoinhas condenou cinco jovens pela morte de Antônio Pereira em uma tentativa de homicídio. O crime aconteceu em agosto de 2020. De acordo com o depoimento das testemunhas de acusação, que aconteceu na primeira parte do julgamento, o crime tem ligação direta com um grupo de crime organizado que está instalado em Santa Catarina, o PGC. De acordo com os autos do inquérito, Danilo Henrique dos Santos e Gracindo Farias Neto chegaram em uma moto pertencente a Igor Gabriel Schmidt a um estabelecimento conhecido como Bar do Tonhão, no bairro Água Verde, em Canoinhas, com o objetivo de executar Martim, enteado de Antônio Pereira, por ser simpatizante do PCC. Tudo isso sob o mando de Jefferson José Miranda e Andrei Alves Godoy. Chegando no bar, que já estava fechado, eles foram recebidos por Maria Pereira, a qual serviu uma cerveja aos homens. Depois disso, os dois simularam um assalto e alvejaram Antônio e Maria Pereira. Martim não foi atingido. À meia-noite e vinte, o juiz de direito da comarca de Canoinhas, Eduardo Veiga Vidal, leu a explicação da sentença, que será fixada ao longo desta quarta-feira, em razão da extensão do horário. Nós temos uma soma de pena que é provisória, que Gracindo, ao todo somando tudo, 59 anos, 4 meses e 1 dia de reclusão, por todos os crimes. Danilo Henrique dos Santos, 35 anos e 5 meses de reclusão, com 12 dias multa, por todos os crimes. Igor Gabriel Conceição Schmidt, 40 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, e 12 dias multa, por todos os crimes. Andrei Alves Godoy, 55 anos e 9 meses de reclusão, e 12 dias multa, por todos os crimes. E, por fim, Jefferson José Miranda, 54 anos, 1 mês e 5 dias de reclusão, e 14 dias multa, por todos os crimes. O julgamento em questão analisado nesse dia, ele até corre num trâmite maior na justiça, por considerar réu os presos. Então, ele tem uma prioridade de tramitação. Geralmente, os procedimentos do tribunal do júri, ele costuma ter uma morosidade um pouco maior, porque ele tem procedimento próprio. Tem a questão da apuração preliminar do inquérito, e depois passa por um sistema bifásico. Apura-se a questão sumária do processo, se há indício suficiente de materialidade e autoria. E depois, esgotar todos os recursos, esse processo vai à júri popular. Dos cinco réus, três já receberam condenação em um dos maiores julgamentos da história recente da comarca de Canoinhas. Somando as duas condenações, Andrei Alves Godoy alcança quase 100 anos de cadeia, Igor Gabriel Conceição Schmidt, 80 anos pelos crimes que cometeu, e Danilo soma 70 anos de prisão. Foi identificado hoje como o Valdair Silveira, de 44 anos, o corpo do homem encontrado boiando nas águas do rio Guaçu e União da Vitória. Segundo informações, o corpo foi reconhecido por familiares, que devem realizar o velório da vítima na cidade de Pato Branco. A Secretaria de Saúde de Canoinhas informa que a vacina contra a Covid-19 está sendo oferecida nas unidades de saúde do Campo d'Água Verde, Alto das Palmeiras, Água Verde, Centro, Coabirro e Piedade. Lá no J Mais, você confere quem pode receber a vacina nesta semana e o horário de atendimento dos postos. Estas foram as principais notícias de hoje. Ótima noite e até amanhã. Tchau.